Tô aqui na energia sentado hoje, vou chamar alguém, algum convidado muito especial. Ele é o GULGATIS! E aí, Gulgatis, tudo bem, cara? Obrigado, obrigado, obrigado! Tudo bem, Gulgatis? Como é que você tá, cara? E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite aqui no seu programa, que não sei se tá acontecendo de verdade. É sempre uma honra ter você aqui. Então, Guga, me fala aí, cara. Como é que a gente faz? Por que você tá sempre de máscara, Guga? Poxa, é porque eu sou um cara oculto, né? Por que você não quer mostrar tua cara? Você é muito feio ou você é muito bonito? Os dois. Os dois? Poxa, caraca. Então, é meio merda e meio ok. Então, ela fica assim... Bem, as pessoas não precisam me ver. Você é simpático. Eu não quero ver meu desenho. Ah, é isso. Eu não quero ver meu desenho também, mas... Foda-se. É, pode estar lá na esperança de um like, de um... Caraca, que legal, e acaba... Acaba dando merda nenhuma. Ok, né? Eu também tenho seus amigos. Os amigos dão like, os amigos comentam. Isso é, cara. Parece que a gente tem amigo também, né? O canal assim também. Só amigo que dá like, poxa. Tô amigo. Eu te junto com os amigos porque é... Aí que dá certo. Metade dos vídeos é eu. Metade dos vídeos é eu dando um F5 lá. Exato. A gente tem que fazer o nosso público, né? Literalmente. Por que você decide virar animador, Guga? Eu decidi virar animador depois que eu fui mordido por uma aranha radioativa, né, Raíl? Sério? Porque eu superou o teu poderes de... Foi parecido comigo. Achar que era uma boa ideia. Foi parecido, né? Eu fui atingido por um raio. Aí eu, quando eu fui ver, já tava lutando contra o Duende Verde e essas coisas. Poxa, caraca, mano. Que da hora. E você, no seu canal... O que você posta no seu canal lá? Ah, cara. O canal tá lá, né? Tá lá. Tá lá parado. De vez em quando tem animação, de vez em quando tem tutorial. O que dá certo, eu tentei postar já. Nada deu certo. Vou ter 100 mil inscritos fazendo tutorial. Vamos lá. Oi, Bruno. Porra nenhuma. O seu não dá certo, você desiste, né? O meu não dá certo, eu continuo postando porque eu sou burro. É. Tem idiota de todos os níveis, né? Sem verão. Tá lá o canal também. Posto uma vez por ano. O pessoal gosta. Só que não. O programa tá muito bom. Tá dando todo trabalho. Que, porra, vale a pena continuar, né? É. Assim mesmo. Fala aí, cara. Você tem amigos animadores? Tirando eu, Luiz Henrique. Luiz. O criador de Seu Quinkle. Então, vamos contar no dedo aqui. Disponível. Primeira temporada. Na descrição. Olha aí, ó. Olha só o link na descrição. Link na descrição. Like favorito. Eu gosto de botar ele em primeiro lugar no meu coração. Poxa, Duc. Pelo que eu amo muito. Mas ele é mais amigo meu que seu, tá? É, já não sei. A gente pode cair na porrada de quem ele ama mais. Duc, comenta aí. Comenta aí, Duc. Quem é mais amigo? Eu, eu ou... Duc. Duc. Olha, Duc. Eu sempre passei várias notícias com você te dando apoio. O Luiz, ele só fala que eu te gosto. Nossa. Eu tô muito sentindo agora. Mas continuando. Fala mais. Fala mais do Duc. Olha só. O Duc é um cara muito bom, né, cara? O cara tem o canal dele lá. Tem uma saga. Uma saga incrível. Saga incrível. Que não é de Jade. Que não é... Só as animadoras vão entender essa referência aí agora. É, exato. Esse aí é um grupinho fechado que ri dessa coisa. Quem é animador entendeu. Quem não é, se ferrou. Que pena. Só lamento. Rapaz lá, animador. Bonito. Norte, cu e belo. Passou a saga, Venezi. Uma saga gostosa. E agora fazendo animações, contando histórias, né? Que é o que tá bombando no YouTube. É, não só contando histórias, né? Também falando sobre coisas. Exato, né? Ele é o diferencial, né, cara? Quando alguém vê ele, não sei se já viu, né? Se ter terminado daqui a dois anos, né? A luz pode demorar um pouco. É. Talvez já esteja com cem mil inscritos e já nem fale mais comigo. Ok, exato. Não, o Duc vai ser esse, cara. Famosão, vai deixar nós. Assim que ele virar o Duc galáctico, ele vai sumir. Muito mais. E a gente vai ficar, ó, tá vendo esse cara? Eu conhecia ele. Conversava com ele, falava com ele, ó. Amigão, ó, do peito. Agora tá lá, né? Tá nadando em Nutella. Exato. Tá falando demais, Duc, cara. Vamos falar de quem mais você conhece aí do YouTube. Vamos falar de outro. Vamos falar de outro. Vamos falar de um que não é famoso no YouTube, mas é um cara excepcional, assim. Em animação. O cara entende, manja pra caramba, pintura. E agora tá a caminho de ser um diretor, né? Também, não sei se esse vídeo for postado aí em 2030. Talvez ele já seja um diretor renomado, né? Que é o nosso grande amigo, o Lu, o Leandro. Eu ia falar Luiz. Ah. É o nosso amigo Leandro. Leandro Meirelles. Leandro, eu gosto de Leandro, cara. Leandro é um cara gato. Cara gato. Bonito. Anima pra caralho. Desenha pra caralho. Ele é muito belo. Ele tem aí, ó. Se isso for postado no futuro, em 2017, ele concorreu lá. Não concorreu, né? Porque ele foi modesto. Ele só apresentou a sua animação na Mimamundi. Ela foi classificada para aparecer na Mimamundi. Uou. Leandro. Tamo junto, Leandro. Uou. Acho que duvido que ele vai comentar alguma coisa, mas tamo junto. É, não sei, não sei. É porque ele é muito diretor já, então talvez... É, ele é muito famosão já. Não fala mais com nós, não. Já. E você, meu caro Guga, continua a nossa entrevista super séria. Você fez um grupo, né? Quer dizer, não foi você, mas você é administrador de um grupo super famoso. Deu um fixo. Claro, um grupo super famoso, um dos maiores. Eu acho que ele deve ser grande mesmo. É, grande mesmo, né? Eu acho que ele é grande de verdade. Pelo menos, assim, junta bastante gente de animação. Estamos falando do primeiro, o primeiro com esse nome, né? O primeiro e único secreto estudo de animação. Um grupo no Facebook, onde reúne animadores, reúne desenhistas, ele reúne... Reúne eu, reúne o Luiz, reúne todo mundo. Tenta a sorte, posta lá seu portfólio, mostre suas animações, converse com a gente. Ligue agora para 33224445 e diga qual das imagens está com a diferente... A perninha diferente ali, ó. Qual que deve ser? O que a gente tá falando? Pode que a gente me tireu caindo agora. Não sei se vocês entenderem a referência. Eu não entendi a referência, eu tô perdido aqui. Ok, a gente até desviou da entrevista, né? Não tô bem. É, mas eu não sei mais o que era o foco. Estamos encerrando aqui, vamos encerrar o programa agora. Se inscrevam no canal, se você gostou. É, se inscreva aí. Ou não, né? Se você gostou, dê like. Se você não gostou, dê dislike também, não importa. Eu não sei como é que funciona o Facebook, o YouTube na época, que tá postando isso também. Mas hoje em dia, o sininho é importante, então clique no sininho. Clique no sininho. Se bem que nem precisa mais, eu tô recebendo notificação sem clicar em sininho. Olha só, então o sininho já virou um Baidu ali. É instalador automaticamente. Mas se você gosta de sininho, clica também. Adeus. 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 Adeus.